E por que salve a glória do Senhor? Amém. 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 P.E. 콘서트를 하고 나서 뒤에 나오는 그런 느낌 너무 달고 놓으신 것 같아서 어쨌든 저희도 오늘 김세도님 팬분들 한번 손뼉 한번 박수 한번 쳐보실까요? 김세도님 다 가셨구나 박수 오려고 했었는데 겨울이 다 지나고 이제 봄 소식이 전해지는 것 같습니다 저희가 봄 되면 가장 빨리 피는 꽃이 어떤 꽃일까요? 목련! 그렇죠 목련 짜고 하는 것 같다 목련꽃입니다 블루스톤이 전해드리는 목련꽃 필 때면 전해드리겠습니다 봄바람 불구여 개나리 발자 기달러로 꽃잎을 꽃잎에 꽃잎에 나려보내면 저히 저만큼 님이 올까요? A CIDADE NO BRASIL 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 e o choc eu estou olhando para mim, a gente se dá para achar um, um grande homem, um grande homem, um grande homem que você está pensando para ouvir o meu coração. Bluestone me disse. Veja영 de GRIEUM. Amém. 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 작은 도로 하나가 바람결에 흐르다 머무는 그곳에는 길이든 새 한마리 집을 찾는다 세상은 밝아오고 달마저 기우는데 수많이 뻔하네 나가려나 가엾은 작은 새는 남쪽 하늘로 그리운 집을 찾아 나만 간다 가엾은 작은 도로 하나가 바람결에 흐르다 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 Amém. 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 O que é isso? é isso aí realmente hoje o senhor condicion de qualidade não é o... você não sabe de música? nós não sabemos disso nós queremos que você nós queremos que você não há um condicion de qualidade condicion não é o meu que é o meu o meu A próxima música é a nossa música. Muito bem, eu fiz um pouco de vídeo. A B.A.O.N.E. 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 슬픈 비가 내리고 가슴 깊이 맺힌 그리움 젖은 눈을 감아도 투명하게 다가오는 그대여 아무 표정도 없이 굳고 있는 초라한 내 모습 그대 나를 버리고 떠나가던 그 거리에 서 있네 지나간 나의 사랑이여 비가 오는 날이여 잊혀지지 않는 사랑이여 아직도 가슴속에 남아 비가 오는 날엔 비는 마저까지 그대 나를 떠나가던 길거리 그곳으로 지나간 나의 사랑이여 비가 오는 날이여 잊혀지 않는 사랑이여 잊혀지지 않는 사랑이여 잊혀지지 않는 사랑이여 잊혀지지 않는 사랑이여 아직도 가슴속에 남아 그대 나를 떠나가던 O que é o que é o que é o que é? Que que eu vou Que que eu vou Obrigado Obrigado Obrigado. A 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 Obrigado. 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 Obrigado.